Pela segunda rodada, o Pato Futsal encarou o desconhecido Esporte Clube Correias do Rio de Janeiro. Os cariocas estreando na competição e o Pato buscando a segunda vitória. Foi um primeiro tempo movimentado, o Pato com a iniciativa e o Correias tentando surpreender nos contra-ataques. Apesar do volume de jogo, o primeiro tempo terminou em 0x0. O torcedor que compareceu ao Dolivar Lavarda ficou na expectativa para ver o Pato balançar as redes. No segundo tempo, seguiu no mesmo ritmo. Pato criando chances, mas parando no goleiro Bruno. O Correias é da cidade de Petrópolis e os jogadores não têm salário fixo. Recebem uma ajuda de custo, mas enquadra a vontade e prevaleceu, fazendo jogo duro contra o Pato. Na reta final de jogo, Barão cobrou o lateral e Ian bateu, ela desviou na marcação e foi para o gol. Enfim, o gol do Pato, 1x0. Mas logo depois, Joãozinho recebeu na esquerda e cruzou. Dudu Pereira tentou cortar, mas mandou contra. Empate do Correias, 1x1. Porém, o Pato tem Dudu Pereira. Ele recebeu de Barão na canhota, cortou para o meio e achou espaço para soltar a bomba. Sem chances para Bruno. Dudu Pereira, Pato Futsal, 2x1. O Pato confirma a segunda vitória em dois jogos. O time divide a liderança com o Praia Clube, seis pontos na tabela. O Pato ainda tem dois jogos nesta primeira fase. Na terça contra o Gijoca do Ceará. E o confronto direto na quarta-feira contra o Praia Clube. Os dois melhores do grupo avançam para a fase semifinal.